Tem algumas coisas que realmente não são faladas pra você quando se fala em ganhar dinheiro pela internet, em trabalhar pela internet É passada uma imagem de ganhar dinheiro fácil, de ganhar dinheiro dormindo e nesse vídeo eu quero falar rapidamente com vocês sobre isso Olha só pessoal, quando nós falamos em trabalhar pela internet não quer dizer que isso se trata de uma renda fixa ou de algo do tipo Eu recebo vários e-mails, praticamente diariamente de pessoas falando que elas estão desempregadas e estão precisando de uma renda urgente pra poder pagar as contas, pra poder sustentar a família, etc Eu entendo o lado dessas pessoas, se você precisa, se você de repente está nessa situação Eu entendo perfeitamente, só que veja bem Se você for entrar no marketing digital, se você for empreender pela internet com a intenção de conseguir rapidamente o dinheiro pra pagar as suas contas pra sair do sucoco, né? Falando aí popularmente Você vai acabar se frustrando, tá? Por quê? Porque isso não é rápido Isso não é algo que vai te permitir começar hoje e já no final do mês você ter uma renda fixa Então não existe renda fixa pela internet A primeira coisa que você tem que entender é isso Segunda coisa, se você está desempregado A melhor forma de você sair desse sucoco é arrumando o emprego ou conseguindo uma renda de uma forma mais rápida seja vendendo algum produto físico seja qualquer produto físico legalmente aí nas ruas ou, sei lá, pela internet mesmo sem ser produtos importados, obviamente Às vezes a gente fala produto físico A pessoa acha que se ela trabalhar com importação ela vai conseguir dinheiro mais rápido Isso não é verdade, tá? Tem toda a burocracia de importação você tem que esperar o produto chegar você precisa esperar o produto ser taxado enviado para o correio, etc Então demora muito Isso não é o melhor caminho pra você Eu falo vender qualquer coisa qualquer coisa aí na sua cidade na sua região, no seu bairro mulherada, até homem mesmo Eu vejo aqui na região tem muita gente vendendo trufa salgado, etc qualquer coisa desse tipo que seja de uma forma mais rápida olha aqui as aspas mais rápida você conseguir o dinheiro pra você conseguir criar o seu negócio Por que eu falo isso pra você, tá? Porque é justamente isso eu recebo muitos e-mails de pessoas que estão devido ao desemprego aí no Brasil pessoas que estão no sucoco muito grande querendo sair deixa eu virar aqui a câmera sair desse sucoco pra conseguir uma renda pra conseguir um negócio próprio e acha que elas vão comprar um curso de trabalhar pela internet e elas já vão conseguir esses resultados rapidamente só que isso não acontece infelizmente se você comprar um curso de marketing digital ou se você simplesmente entrar no marketing digital achando que logo você terá uma renda pra você conseguir viver de internet você está sendo enganado, tá? eu não quero que você de repente se inscreva no meu treinamento com esse pensamento, tá? Por que? Porque não é vantagem nem pra mim nem pra você você vai acabar se frustrando você vai achar que eu acabei enganando você alguma coisa do tipo então pra você ter um estilo de vida assim onde você pode trabalhar ser aí um nômade digital ter um escritório na mochila e trabalhar de qualquer lugar do mundo não é fácil isso leva muito tempo eu comecei a trabalhar pela internet em 2006 então já tenho aí 10 anos trabalhando pela internet no começo não ganhei absolutamente nada pelo contrário só perdi dinheiro tempo envolvido com negócios que não me trouxeram resultado algum tá? então é isso que eu quero que você entenda tá bom? agora sim ó Rodrigo eu entendi perfeitamente isso o marketing digital é pra mim? sim claro você pode começar sabendo que você estará construindo um negócio seu um negócio próprio não é você não será empregado de ninguém você não terá não vai precisar cumprir horário de uma empresa bater cartão trânsito nem nada disso você vai fazer seu próprio horário e vai se dedicar ao seu próprio negócio tá bom? então se você tem essa mentalidade você sabe o que é ser um empreendedor com certeza o marketing digital é algo pra você tá? se você se identificou com esse mercado é algo com certeza é algo pra você tá? então essa foi a segunda dica não compre nenhum curso de marketing digital ou não entre não se cadastre em plataformas de afiliado ou coisas do tipo se você acha que isso vai te trazer uma renda rapidamente no final do mês pra você ter uma ideia eu tenho alunos que tem resultados nos primeiros 7 dias tem alunos que levam 15 dias 30 dias tem outros que levam meses pra conseguir ter resultado porque vai variar o empenho de cada um o quanto que cada um vai se dedicar a esse negócio etc tá? e quem não se dedica obviamente quem acha que é dinheiro fácil nunca terá resultado tá? então essa é a segunda dica pra você isso você não consegue ter uma renda pra se sustentar né? pra você viver somente disso você não consegue ter uma renda rapidamente aí em 30 dias pra viver somente de marketing digital se alguém falar isso pra você com certeza está iludindo você tá? ah, você vai ter ainda de 3 mil de 5 mil e 30 dias pode comprar o meu treinamento é ilusão ó, esquece isso daí porque isso não existe tá? você pode sim nos primeiros dias já começar a fazer as suas primeiras vendas obviamente você pode já começar a ter a sua renda extra na primeira semana segunda semana nos primeiros 30 dias isso depende de pessoa pra pessoa também o tamanho dos resultados dos valores etc tá? só que não é algo pra você viver tá? porque se eu falar pra você assim ó você vai conseguir ganhar só os primeiros mil reais em 30 dias o que não é algo certo porque é um negócio então como eu falei varia de pessoa pra pessoa só que mil reais você não consegue viver hoje em dia no Brasil né? se você paga aluguel você precisa fazer compra com certeza você terá sérios problemas se você tiver uma renda somente essa renda claro se você tiver emprego complementa etc mas não é o caso aqui tá bom? então essa aqui é minha segunda dica fique atento a isso tá? fique atento porque não é algo rápido repito pra você pra frisar bem isso pra você não é algo rápido e não tem como falar pra você um prazo que ó em tantos dias você estará ganhando x trabalhando pela internet tá bom? isso não existe a outra dica a outra dica que eu quero deixar pra você aqui neste pequeno vídeo aqui que eu estou gravando de uma forma de uma maneira informal mesmo é você se especializar ter um mentor não adianta você ah, eu vou se cadastrar no Hotmart vou me afiliar a todos os produtos ou vou me afiliar aquele produto vou tentar comprar pelo meu próprio link de afiliado vou mandar pra minha avó que está lá em tal lugar falar pra ela se cadastrar pra eu pegar o link dela pra eu me burlar pra eu pagar menos no curso ó, esquece se você tem essa mentalidade você já está começando errado também tá? leia lá os termos de uso do Hotmart se você não comprou nenhum curso ninguém te ensinou isso ainda leia os termos de uso isso não é permitido você está fazendo algo ilegal você pode ter a sua conta bloqueada no Hotmart não só no Hotmart mas em todas as outras plataformas isso é ilegal não faça isso tá bom? então essa é a terceira dica aqui pra você tenha um mentor ninguém chega ao nível de ter um negócio digital uma agência digital trabalhando pela internet sem ter um mentor você precisa ter um mentor você precisa ter alguém te orientando te dando suporte senão você não terá resultado você vai ficar batendo cabeça como a maioria dos afiliados ficam e acaba não tendo resultado olha só pra você ter uma ideia deixa eu andar aqui pra virar aqui a luz da câmera pra você ter uma ideia no Hotmart tem aproximadamente 500 mil afiliados 500 mil pessoas cadastradas eu tenho aí algumas algumas dezenas de milhares de afiliados promovendo os meus produtos seja alunos ou não alunos a maioria obviamente é não alunos e o que acontece a grande maioria eu posso afirmar pra você que a grande maioria cerca de 98% desses afiliados eles não fazem vendas constantemente olha só que frustrante isso porque a maioria simplesmente se cadastra lá e acha que pode simplesmente sair ganhando dinheiro não tem um mentor falar eu não vou comprar nenhum curso que eu estou pagando pra trabalhar não entende que um curso está ensinando ela o caminho de como ela começar de como ela ter resultado e acaba não tendo resultado por conta disso obviamente porque comprar um curso ter um mentor é somente o começo tá não quer dizer que você já vai ficar rico somente fazendo isso você terá que estudar e estudar muito tá então ah desanimei tem gente que vai deixar o comentário aqui abaixo do vídeo falando ah desanimei não tô fazendo isso pra te desanimar tô te falando a realidade tá bom então tenha um mentor e tenha certeza que isso com certeza vai te trazer ótimos resultados tá bom se você não baixou meu ebook grátis o link está aqui na descrição aqui do vídeo baixe se você não conhece meu treinamento o link está aqui também na descrição se inscreva se você tiver dúvida deixe um comentário aqui abaixo e nos falamos no próximo vídeo até lá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri